O lançamento da nossa coleção Inverno 21 convergiu com uma intensa transformação. Nos últimos dias, revisitamos tudo o que estava pronto para uma realidade que já não é mais a mesma. Redefinimos prazos, desconstruímos para reconstruir, recomeçamos. Porém, mesmo diante de tantas modificações, nosso conceito original se manteve e ganhou ainda mais força. O Inverno 21 vai exigir coragem, bravura e valentia para lidar com os cenários de mudança social, ambiental e econômica. Mais do que nunca, todo contraste exige equilíbrio. Toda insegurança pede confiança e todo caos inspira paz. Para balancear a estação, trouxemos para nossa coleção cores que vibram. Que trazem calor, aconchego e conforto. Selecionamos criteriosamente as bases que são nossos best sellers. Tecidos que têm como conceito energia, força e vigor. Em um momento histórico, onde buscamos proteção e segurança, desenvolvemos padrões de desenhos ainda mais acolhedores. A robustez está expressa em estruturas dinâmicas, com camadas leves e versáteis para climas mais amenos ou para compor looks de inverno rigoroso. Balance Inverno 21, nova coleção estilo cataguases.